Música Boa noite amigos telespectadores do canal 13 do nosso programa Frente a Frente Estamos iniciando mais um programa da série para levar aí ao nosso público telespectador o que acontece na nossa querida Guarapuava Está se iniciando hoje aí uma temperatura fria, né? Já são os prenúncios aí de que nós teremos um inverno bem logo agora recentemente Eu estive vendo nos jornais da televisão o frio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul Bagé já estava quase que lá em torno de 6, 7 graus, né? De temperatura Sem dúvida então o friozinho está chegando Chegou aqui, vamos iniciar nosso programa fazendo a leitura aqui dos releases que chegaram na nossa redação E depois, logo em seguida, nós vamos à nossa costumeira entrevista Nosso telespectador sempre sintoniza o canal 13 do nosso programa Para saber quem são os nossos convidados Para participar desta conversa amistosa, esclarecedora Às vezes até em termos de debate que acontece aqui no nosso programa Vamos iniciar lendo aqui então os releases que chegou na assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal A Bertão de Futebol apresenta primeiros resultados Está aí, ó Mais de 1.200 participantes entre os atletas e dirigentes 144 jogos estão previstos até o fim do torneio É o primeiro a Bertão de Futebol 7 Trajano Promovido aí pela Secretaria de Esportes e Recreação Que tem sob a responsabilidade o nosso amigo Edmar Limpe Nosso abraço ao Charutinho, né? E com o patrocínio oficial da rede de farmácias Trajano Torneio já começa com três eliminações Olha aí, ó Eliminaram três equipes Do supermercado Conor Do Valenga E do Droga Fonte Foram eliminados por não participarem do desfile da abertura Então está aí o regulamento, né? Sendo Sendo É feito Podemos dizer assim O regulamento está sendo rígido Cumprido Regularmente Como foi passado para as equipes, né? Comutra Comunica O Conselho Municipal de Transportes e Sinalização Está comunicando a partir desta quarta-feira A implantação do tráfego único da rua Marfim Entre as ruas das Oliveiras, de Adema No bairro Charquinho Oitava-feira Municipal de Saúde Inicia na próxima semana Está aí A edição da Feira Municipal de Saúde Vai ter início na segunda-feira, dia 3, às 14 horas Lá no Sesc E a promoção da Prefeitura de Guarapuava E a Quinta Regional de Saúde E o Sesc também Conta com a participação de 17 instituições e municípios Está aí, sem dúvida Vai ser um grande evento Essa oitava-feira Municipal de Saúde Vão discutir lá a prevenção da AIDS Prevenção de acidentes Da infância Prevenção da dengue, da febre amarela Saúde e odontologia preventiva Vamos ver o que chegou mais Opa, chegou aqui nos estúdios de Teveira Alcá O folder muito bonito Do cursinho pré-vestibular Águia Estão com as matrículas abertas Já aqui em Guarapuava O início no dia 3 de abril Aqui na rua Brigadeiro Rocha Traz aqui o cursinho Águia Corpo docente do colégio Do cursinho E também aqui um jornal E estão lançando aqui um gol zero quilômetro Para o melhor aluno do ano 2000 Esta, sem dúvida nenhuma É a demonstração de que Guarapuava Está se consolidando cada vez mais Como um centro universitário Eu quero fazer também aqui Uma Levantar aqui uma O que eu esqueci de inclusive Lê aí na nossa segunda-feira Nós recebemos o jornal Repórter Que traz como Uma manchete Na primeira página Patrulha ideológica Começa a funcionar Seis meses das eleições Está aí, ó Nas últimas semanas Estão sendo várias as denúncias Que apontam para um segmento político Comandado por pessoas pretenciosas A patrulha ideológica A patrulha ideológica é aquelas pessoas Que não rezam na mesma cartilha Ou não se afinam com os pensamentos Desse grupo político Então daí começam as ameaças e denúncias Então eu esqueci de fazer esse comentário Mas nós vamos comentar hoje No nosso programa aqui Da TV Araucária Do Frente a Frente Amigos telespectadores Feita essa leitura aqui Dos documentos que chegou no release Na nossa redação Dos release Dos convites Das cartas E das manchete jornais Nós vamos A nossa entrevista Hoje temos o grande prazer De estar aqui Nos estúdios da TV Araucária O jornalista Empresário do ramo Da Ida Imóveis Nosso amigo Guaraci Ribas Muito boa noite Guaraci Com grande prazer Recebemos você No nosso programa Frente a Frente Boa noite Guaraci Boa noite telespectador Do TV Araucária O prazer é meu Estar novamente aqui No seu programa Guaraci Você Não está com saudades Já de voltar aqui A assumir a sua cadeira Aqui no Frente a Frente? Ah Saudade você sente Eu tinha muito prazer Muita satisfação De todas as noites De manter um contato Com o público Telespectador Da TV Araucária Ao longo de De pouco Dois anos Que nós tivemos Então a saudade é grande Mas uma série De outros fatores Estão realmente Adiando esse projeto De volta Talvez lá na frente A gente possa Novamente se encontrar E voltar A conversar Com o público Telespectador Do Arauco É uma coisa Que não está fora Que pode acontecer Mas um processo Mais lento Mais lá na frente Lá na frente Você está Agora Está ligado Diretamente A sua campanha Não é agora sim É Nós estamos trabalhando Nós militamos Num partido político Né E estamos Tocando aí As nossas propostas Os nossos projetos A nossa posição Em relação A eleição Do dia 1º De outubro De 2000 Né E estamos articulando Conversando Uma conversa Em alto nível Uma conversa De gente Ser realizada Sem pressão Sem jogo De interesses Sem missão Pessoal Nada É um projeto Que visa Mudar a forma De fazer política Em Guarapuava A forma de administrar Guarapuava Nós temos uma visão Totalmente diferente Do que até aqui Se fez Então nós queremos Oferecer essa proposta Estamos conversando Com vários outros partidos As conversas estão evoluindo Estão avançando Diariamente Uma avaliação Do quadro Eu posso dizer a você Boris É surpreendente A adesão A uma terceira força A um novo grupo Político Em Guarapuava Isso demonstra Que o desgaste Das lideranças políticas Que passaram Pelo governo Do município E os que estão ali É muito grande E esse buraco Essa brecha Que está aí Tem que ser Prendida por alguém E muitas pessoas Estão se identificando Com esse novo grupo E ele está avançando Evoluindo Fazendo as posturas As articulações Para formar Uma grande frente Uma grande coligação Que vai oferecer Propostas novas Para Guarapuava Que eu tenho plena convicção De que vai sensibilizar O nosso eleitorado É uma árdua caminhada Mas é estimulante A cada dia Que passa Você vê novas pessoas Contribuindo com ideias Participando das conversas Entusiasmada Com as perspectivas De mudar a forma De fazer política Para Guarapuava Essa é a bandeira maior Não estou tomando conhecimento Onde é que está acontecendo Essas reuniões Essas coisas Bora Veja bem Veja bem Essa é uma curiosidade É uma curiosidade Eu sempre vejo Você fala As entrevistas Estamos conversando Partidos Mas eu não vejo Essa situação Você vai ver Na hora certa Pode ter certeza Que as conversas Estão acontecendo Só para te dar um exemplo Eu estou aqui Gravando o programa Esse programa Está indo ao ar Às 23 horas E esteve Está encerrando Uma reunião De quatro partidos Que estão conversando Eu não estou lá Justamente por uma questão De compromissos Eu subi anteriormente Mas já existem pessoas Que estão conversando lá Que evidentemente Vão nos relatar O que aconteceu Então para você ter uma noção De que as coisas Estão acontecendo E todos os dias Estão existindo contatos Com pessoas Que hoje Não estão vinculadas A os grupos O grupo do passado Que quer ficar E o grupo do presente Que quer ficar Então pode ter certeza Que as conversas Estão acontecendo E que você vai logo Lá na frente Tomar conhecimento Nessa fase As coisas Têm que ser feitas Realmente de forma Mais Vamos dizer sigilosas De forma mais Moderada Mais tranquila Sem se expor muito Você sabe Que a política Em Guarapuava Apesar de ser uma cidade De 180 anos Ainda ainda é feita Com métodos antigos Ultrapassados ainda Então se você abrir Muito o jogo Se você contar muito O que está acontecendo Já existe um monte De gente em cima Para tentar retalhar Pressionar Chantagear Aquela coisa Que você conhece Muito bem Você é presidente de partido Foi presidente de partido E chegou ao poder E chegou Você tem uma matéria Manchete Está aí uma demonstração Patrulha ideológica Já estão patrulhando As pessoas aí Já estão censurando Já estão podando Aliás estão tentando Até agora Acho que não conseguiram Mas estão tentando Então é uma questão Estratégica No mundo da política Nos bastidores Da política partidária Então tem que articular Muita habilidade Com muita competência Muita serenidade Tranquilidade Para que as coisas Surte os efeitos A gente já sabe Muito bem Que muitas coisas Já deixaram de acontecer Pelo fato Muitas vezes De se tornar público Antes da hora Então pode ter certeza E a população De Guarapuava O teu público Telespectador Que estão existindo conversas Muito boas Muito proveitosas No sentido de oferecer A população de Guarapuava Aos 101 mil eleitores Que estarão aptos a votar No dia 1º de outubro de 2000 Vai dar em torno disso 101 mil votos Uma abstenção Entre 10 e 15% Deve estar em torno De 85 a 90 mil eleitores Que estarão votando Pode ter certeza Esses 90 mil 100 mil Que nós estaremos oferecendo Uma nova opção política Uma nova mentalidade política Uma nova forma De agir politicamente Em Guarapuava Não vai haver Um plebiscito Nocivo Pernóstico Que aconteceu Há dois anos atrás Quando se votou Apenas e tão somente Porque não se gostava De um Porque o outro Não fez aquilo Que prometeu Ou coisa parecida Nós vamos discutir As propostas melhores Para Guarapuava Se a terceira força Tiver competência Tiver habilidade E tiver Mensagem Que possa calar Profundamente No coração Dos Guarapuavanos Ela leva a seleção Se nós não tivermos Essa competência Não sensibilizarmos Esse eleitor Vai ficar como está Ou vai voltar ao passado Agora Vai haver Vão haver Três opções Isso eu posso Deixar De forma cristalina Ou mais Mas eu digo Três opções Porque Para fugir Daquele plebiscito Do contra Ou a favor Do que está aí Do que já passou por aí Por isso É que nós estamos Trabalhando Temos tempo Para isso Você sabe Que as convenções Vão acontecer De 10 de junho A 30 de junho Temos aí ainda 60 dias Temos o mês Todo de abril O mês todo de maio E mais 10 dias E mais 10 dias aí De junho Para articular Para conversar Pode Boris Muito bem Chegar lá na frente Nós vamos nos encontrar Lá na frente Nós vamos nos unir Mas nós não queremos Pecar pela falta De conversar Pela falta de dialogar Pela falta de se reunir É isso que nós estamos fazendo Está indo muito bem Todas as lideranças Dos partidos Que não estão Atrelados Ao grupo que está aí Ao grupo que quer voltar Estão abertos ao diálogo De forma civilizada Não há nenhuma jogada De interesse particular Todos vestiram a camisa Da cidade Da comunidade Que precisa Oferecer alguma coisa Para que a população Sinta que da discussão Possa nascer a solução Para os problemas Que infelizmente aflige A nossa velha Querida e centenária Guarapuara Agora sim Você viu aqui Na abertura do programa Que eu falar sobre O cursinho Águia Que está se instalando Aqui em Guarapuara Muito bom Uma conquista Mais um estabelecimento De ensino Que você abre Aí já com a perspectiva Inclusive de Podemos dizer assim De prédios tribulares Das universidades Que vão se abrir O que você acha Dessa Dessa É mais um grupo Que chega né Boris É o pessoal do Pato Branco Que já tem o cursinho Em Cascavel E também Em Francisco Beltrão E estende o braço Chega ao terceiro planal Que é muito bem-vindo Queremos desejar Ao grupo Águia Eu não conheço o pessoal Os seus integrantes Mas sucesso Eles têm um campo aberto Tem um mercado Esperando por vocês aqui Uma inovação já Vai dar um gol Então veja bem Nós temos aí o curso decisão Já muito tradicional Com o nosso amigo Professor Nelson Zagor Um abraço ao Nelson Toda a equipe Ele ficou pioneiro nessa área Exatamente Todo esse pessoal E é importante né Concorrência Salutar Então que seja bem-vindo Águia O decisão continua aí Com seu conceito Aprovando bastante gente Em várias instituições De ensino superior Credenciadas por esse Brasil Afora E amanhã depois Vem de Curitiba Outros De Ponta Grossa Os surgem grupos daqui Professores daqui Que desejam formar um cursinho Eu acho que o campo Está aberto Porque é uma área Que está em constante expansão Você sabe disso Nós tivemos junto Lá em Morama Tivemos em Cascavel Em outras cidades Que o ensino superior Privado principalmente Está estourando Está explodindo E Guarapuava Não poderia ficar à margem Graças a Deus Não está à margem Nós deveremos ter logo Logo aí O anúncio do vestibular Da Novo Ateneu Aqui em Guarapuava Com cinco cursos Eu acredito na Campo Real Também do deputado Fernando Carlin Que vai vir E outras todas É infelizmente Mas sabe o que acontece Nós estamos no ritmo De Guarapuava Eu fui um maior incentivador Vim aqui Fazia festa De repente deu uma Esfriada Mas não Vem que tranquilo Está no forno Está quentinho Logo logo Vai sair a público Já já Essas coisas aí É um processo lento Foi demorado Sempre em Guarapuava As coisas são muito mais demoradas Em outros lugares Pato Branco Saiu muito atrás de nós Em torno do curso de direito Já está fazendo estibular Um monte de Guarapuavano Já fez estibular Já está estudando direito Em Pato Branco Em outros lugares A Universidade Federal Federal já entra para Pato Branco Então demora muito Para acontecer em Guarapuava Mas agora está maduro Demorou dois anos e pouco A instalação do novo atendelo Agora já está com um prédio bonitinho Ali na Saldanha O edifício Jalile Osni Na família lá Do nosso amigo Rames Osni Doutor Riado Jamel Aquele pessoal todo Que estão Com aquela belíssima instalação Do edifício Jalile Osni Já pronto Para sediar A adaptada Já foi venda a adaptação Para sediar A novo ateneu Também Na faculdade Do Campo Real Que é vinculada ao grupo Do Fernando Cádio Também está pronta Lá aquelas instalações Do Ferlin Lá na Santa Cruz E logo logo Mais instituições Vão chegar em Guarapuava Vai vir mais coisa boa Por aí Cursos excelentes Três anos Dois, três anos Nós vamos botar Dez mil estudantes Nas ruas de Guarapuava E aí, meu amigo Vai ser uma mudança Do perfil da cidade Vai ser uma mudança Do comportamento Da cidade Uma cidade com jovens Uma cidade com estudantes Uma cidade com dinheiro Sendo injetado De fora para dentro Muda a sua realidade Reverte-se um quadro Extremamente preocupante Que é o quadro atual De Guarapuava Onde a evasão de rendas É fantástica nessa área O que tem de Guarapuavano Estudando por este Brasil a fora E levando dinheirinho Suado e sofrido Que os pais Ganham aqui Levando para fora Isso empobrece uma cidade Isso cria problemas Seríssimos Por isso que nós temos Uma taxa de desemprego Altíssimo Por isso que nós temos O setor da construção civil Na área de apartamentos Estagnada E outros setores Que estão abalados Você vê fechar Muito restaurante Muita lanchonete Abrem uma semana Dua semana Três semanas Um mês acaba Tivemos fechamento Até de casas Gastronômicas Famosas e conhecidas E tradicionais De Guarapuava Como o restaurante Cinelândia Para citar um Como o chalé Como outros lugares E tantos outros Que deixaram de existir Por falta muitas vezes De público Logo logo Vão se abrir Novas portas Nesta área Novas expensões Repúblicas Hotéis Prédios de kitinetes Casas sendo adaptadas Para servir de abrigo Para estudantes de fora É um fato É um fato Irreversível Não tem mais volta Daqui para frente Guarapuava Para mais de receber Os jovens de fora Nós já temos aí Através da Unicentro Nutrição Engenharia de Alimentos Enfermagem Psiciatria Já trouxe Outros cursos também Mas esses principalmente Um monte de gente de fora Dias atrás Eu conversava Com uma estudante De enfermagem Aqui de Guarapuava Indagava dela Quantos alunos de fora Tinha na turma dela 40 alunos Alunos é a turma de enfermagem Desta estudante Ela me disse 36 são de fora 4 só de Guarapuava No curso de enfermagem Da onde? Ah, tem gente de São Paulo São Paulo, Santa Catarina Rio Grande do Sul Do Paraná De todos os lugares Então isto mostra Que você tem um filão A ser explorado Que é o curso superior São bons cursos Que já vieram através E que virão mais Através das entidades particulares Você já pensou O curso de ciências ambientais Que é novo Vai fazer vestibular O único no Brasil O quinto curso no Brasil O primeiro no Paraná Primeiro no Paraná Eu tenho certeza E vou conferir lá na frente E você me cobra isso Bora Que o dia que abrir O vestibular Quando fechar As inscrições Eu vou conferir a ficha Dos inscritos Vou tomar liberdade De chegar lá E pedir para ver Eu tenho certeza Que veria gente De Minas Gerais Do Mato Grosso Do Rio de Janeiro São Paulo Paraná Estudar ciências ambientais Em Guarapuava Primeiro curso Do estado do Paraná Quinto do Brasil Fora o turismo Que está chegando Publicidade e propaganda Comunicação social Relações internacionais Não, veja bem Só para dizer Então esse discurso Vão trazer muita gente Então Isso tudo A abertura do curso Águia Que você colocou É apenas mais uma extensão Do benefício Da vinda dos facultades E quantas livrarias Poderão se abrir Em Guarapuava Para poder formar O acervo As bibliotecas Dessas instituições E por consequência Os alunos Comprarão seus livros Para fazer o acompanhamento De dados Porque afinal de contas Não é só na sala de aula Que ele fica estudando Ele tem que ir para casa Ele tem que se aprofundar Então Vem livraria Como eu estava falando Dessas pensões Das lanchonetes Olha, Boris Você não imagina A revolução Que Guarapuava vai atravessar Nos próximos anos Não, mas você estava falando No começo Da sua Da sua conversa Sobre as coisas Que demoram A acontecer em Guarapuava Demoram Por quê? Demoram Boris, por quê? Boa pergunta Por quê? Esse mundo em Guarapuava demora Tá, esse é um problema Na minha concepção É um problema cultural Guarapuava estava precisando De levar um choque De cultura É lamentável Uma cidade De sempre 80 anos Claro Não existe uma atividade cultural Não existe uma programação cultural Não existe um roteiro cultural Não existe um espaço cultural Certo? Então vou te dar um exemplo Tudo isso resume-se a um problema cultural Por quê? Eu só te dou um exemplo Mas o departamento de cultura Da nossa licença É muito ativo Viu, Brasil? Pode ser Promove o FETECO Faz as suas promoções Mas muito mais para o mundo universitário A comunidade A comunidade Ela precisa Toda ela ser integrada Cultura não é para rico Cultura não é para intelectual Cultura é para o povo Nós temos que ter essa visão Por isso que quando eu defendo A construção de um teatro aqui Já vem os babacas Falar o seguinte Teatro é para rico Teatro é para elite Você quer se meter a político Vem falar em teatro O povo da favela Que não tem o que comer Vai deitar o pau em você Mas meu amigo Quem que vai construir o teatro? É o doutor? É o médico? É o advogado? É o engenheiro? Que vai construir o teatro? Não É o servente É o pedreiro É o armador É o carpinteiro E este que precisa do emprego Na construção de um teatro Que não é uma obra pequena Mas durante dois anos Duzentos pais de família Garantiram o sustento Das suas famílias Através da construção do teatro Então Pera aí meu amigo Essa construção do teatro Vai beneficiar Na época da construção Duzentas pedreiros Carpinteiros Armadores Os ferventes Que vão estar envolvidos na obra Toda obra gera um emprego Então ela tem além disso O emprego Terminou o teatro Você vai ter Evidentemente Que ter uma estrutura E uma programação Para que ele se mantenha em atividade Que não se torne um anifante branco Um espaço vazio Simão nós já temos aqui em Guarapuava A Unicentro tem local Para fazer Não é o problema dela As pessoas não saem Das suas casas O colégio da Sorna do Belém Tem local Você conhece lá Mas é da instituição O CDTG tem O SESC tem O SENAI tem Espaço A Casa da Cultura tem espaço Não se faz isso Então tá bom O Boris Quer me provar Eu não posso Eu não posso frequentar teatro Porque não tem Minhas filhas E as filhas E os teus filhos Não podem ir teatro Porque não tem teatro Então Boris Me desculpe Uma cidade De 160 mil habitantes De 880 anos Ela não pode Deixar de ter Esse tipo de coisa Eu tô dando um exemplo Então Toledo Que tem 47 anos Inaugurou agora De 1.200 lugares Estão errados eles Não O teatro Foi uma coisa Que colocou Toledo No circuito cultural Do estado Certo E está lá servindo Para palco De muitos eventos De Toledo Fora da área cultural Teve um encontro De agrotóxicos Tempo lá De 1.200 pessoas Que foram perfeitamente Acomodados No teatro municipal De Toledo Ibi Porã Tem teatro Maringá Tem teatro Ponta Grossa Tem o seu teatro Adaptado Todos tem E nós temos que ter Ou será que eles estão errados E nós é que estamos certos De não ter o teatro De não brigar Pelo teatro Não Nós estamos errados De não brigar Pelo teatro Nós não temos sequer Um estádio iluminado Você vai dizer Putz Não é nem você falar Em estádio iluminado Nessa hora Tem que falar Em que o povo Precisa de saúde Educação Só para ter um exemplo Quando o Boris Martins Perguntou para mim Por que as coisas Demoram em Guaracuava Eu estou explicando para ele O estádio iluminado Só não é iluminado Porque as pessoas São acomodadas Ah, mas vamos Um sábado da tarde Já enforcamos o emprego Aqui Vamos lá assistir o Atlético Vamos lá assistir o Beltrão Sei lá que time Que joga tarde Jogou a tarde o Beltrão Aqui, né Uma quarta-feira Foi isso? Lua zero Foi uma quarta-feira tarde Pois é Né Beltrão Tem 45 mil habitantes 50 mil habitantes Se o jogo fosse lá em Beltrão Todas as pessoas de Beltrão Iriam à noite No estádio anilado Que há mais de 20 anos Tem iluminação Então a crônica esportiva De Beltrão A torcida Pô Ter que jogar em Guaracuava 180 anos 160 mil habitantes De tarde Porque a cidade Não teve capacidade De ter um estádio iluminado Se o jogo fosse contra o Coronel Cascavel não tem time do futebol profissional? Esse é outro departamento Esse é outro departamento Eu não estou aqui questionando Se tem capacidade de ter time Ou não tem time O que nós temos que ter A capacidade de ter time E ter estádio iluminado Certo? Então o que eu estou questionando É o palco para o evento Agora se Cascavel Cascavel tem o maior palco de eventos Que você sabe Que foi até Seleção É o palco de eventos Do pré-olímpico Do pré-olímpico E não tem time No primeiro O problema é de Cascavel Que resolva Por um time lá Seja competente Mas o Bóris Você comparou Agora fala com o Toledo Bóris Você está querendo me provar Você está querendo me provar Agora fala com o Toledo De 80 mil habitantes Tem teatro Não tem futebol profissional Tá bom Mas isso aí Isso não invalida Bóris Você adotar a cidade Da infraestrutura Para ter Tudo bem Então não é porque Cascavel é incompetente De o time de futebol Jogar mal E cair para a segunda divisão E amanhã volta Toda manhã Maringá caiu também Que é maior que Cascavel Também está sem futebol Como nós também Ficamos sem futebol Você defende Então tem que ter futebol Mas é lógico Estádio, teatro Não é porque O Batel está na primeira divisão Que nós não temos Que se preocupar E iluminar o estádio Não é porque o Batel Está na primeira divisão Que amanhã nós temos Que ampliar o estádio Porque se tal Se o Batel É campeão paranaense Vai para a Copa do Brasil Aí vai ter que jogar ontem Vamos torcer Agora de repente Me dá uma zebra dessa Maravilha Batel vice-campeão Está na Copa do Brasil Primeiro jogo Santos e Batel Em Guarapuava Como teve a Sinop A cidade de Sinop Lá no Mato Grosso Jogou Santos lá em Sinop Andou 15 horas de ônibus Lá chegou em Sinop Entendeu No momento da hora Que Guarapuava A gente tem que jogar lá Lá está o estádio iluminado Com 15, 20 mil pessoas No estádio Chega em Guarapuava O Batel é campeão do estado O vice-campeão É convidado lá Para uma competição Aí vai jogar em Guarapuava Não tem estádio Ah, mas vamos fazer Que nem aquela vez Como fez para o Dentópolis agora Deputou o estádio Para poder participar do campeonato Então nós temos que ter A capacidade e a visão De ir dotando a cidade De uma infraestrutura Em todos os setores Setor cultural precisa do teatro Claro que precisa Quantos anos faz Que você não assiste Um recital de uma orquestra Em Guarapuava De um pianista em Guarapuava Uma orquestra filarmônica Harmônica Em Guarapuava Quanto tempo? Faz muito tempo É uma cidade de 180 anos Nós já tivemos isso É o que eu sempre questiono Nós não tivemos capacidade De sequer manter O que os nossos antepassados deixaram Os nossos avós E os nossos pais Nos deixaram uma cidade Culturalmente mais rica Do que é hoje Então nós vamos negar As gerações futuras Os nossos filhos Os nossos netos Uma incompetência Nós não tivemos competência Sequer de segurar O que os nossos antepassados deixaram Então é terrível Isso eu dou exemplo Do estádio iluminado Só para dizer para você Como as coisas são devagar Em Guarapuava Não temos o estádio Deixa para lá o estádio O ano que vem Vai entrar alguém lá Vai construir as torres Vai botar as iluminações Lá no estádio A iluminária Certo? Não é por aí Nós temos que detectar Os problemas que nós temos E tentar solucionar E principalmente Dotar esta cidade Que é uma cidade grande Mas não é uma grande cidade Porque a grande cidade Agora tem o teatro Tem o estádio Tem o centro de eventos Tem eventos Tem o mercado municipal Tem shopping Tem um monte de coisa Que a nossa grande cidade De Guarapuava Ainda não tem Então este que é O maior problema Nós somos uma cidade grande E ainda não somos Uma grande cidade Por quê? Por acomodação Por comodismo Por falta de compromisso Das nossas lideranças políticas Que não vieram a público Nos debates Porque são acostumados A fugir do debate Não debateram com a população Durante o período eleitoral E não gerou compromisso Então eles assumiram E ficam contando história Dois anos Que estão pagando contos Sei de quem Sei de o que E daí não vão administrar E ficam administrando um ano só Que é o último ano Das administrações Que é o período eleitoral Esta é a doença crônica Que infelizmente Massacra Guarapuava E está aí a resposta Para a tua pergunta Por que as coisas demoram aqui? Porque só se faz coisa aqui Em ano eleitoral Em ano eleitoral Faz casa Faz asfalto Faz antipó Faz não sei o que Tudo eles fazem Nos seis meses Um ano nessas eleições É este mal Que nós queremos estirpar É este problema Nós queremos eliminar Erradicar de Guarapuava Fazer o que os caras fazem Em Cascavia Em Toledo Em Pato Branco Em Morama Em Maringá Em outros lugares do mundo Que faz isso Se trabalha há quatro anos Se busca alternativas Se explora o potencial Que se tem Guarapuava não explora O potencial que tem Não vende a imagem positiva Da sua posição geográfica Que é fantástica Certo? Se eu estivesse lá Na barranca do Paranazão Lá no final do sudoeste Do Paraná Jogado para trás Eu não ia defender Que Guarapuava Era um ponto bom De investimento Mas nós estamos No centro do estado Cortado por rodovias Aeroporto Agora está aí Está aí o problema Do aeroporto Vou chegar no problema De Guarapuava Por que as coisas demoram? Nós tínhamos Há 15 anos atrás Mas 20 anos atrás Em Guarapuava A Rio Sul Que é do grupo Vare Operava com avião bandeirante Pouca gente usava Mas vinha carga O senhor Bem lá atrás Nós tínhamos a Real Tínhamos a Real Quando a pista Não era nem asfaltada Exatamente Bem lembrado Campo de aviação Ainda na aeroporto Então nós tínhamos a Real Bom Aí o mundo evoluiu O mundo evoluiu E a Rio Sul Evoluiu também Deixou de operar O bandeirante Da Embraer Fabricado pela Embraer Turbo Hélice 16 lugares Deixou de operar O Rio Sul E passou a operar Com o equipamento Chamado Brasília 30 lugares Turbo Hélice Serviço de bordo Tudo computadorizado Não pôde operar No aeroporto De Guarapuava Porque o aeroporto Não tinha os equipamentos Não tinha o rádio farol Não tinha rádio comunicação Não tinha estação meteorológica O cara levantava De cascavel Não sabia o tempo Que tinha Guarapuava Não podia pousar Então a Rio Sul Levantou o acampamento Foi embora Dizia Olha O dia que vocês adaptaram Ao aeroporto Nós voltamos a operar aqui Nós ficamos Dez anos Sem investir No aeroporto Para que a Rio Sul Voltasse a operar aqui Aí veio a L Sul Depois de uma longa batalha Metemos o cacete No aeroporto Que era abandonado Fizeram uma remodelação lá E veio a L Sul Do grupo do Eloy Lá de Beltrão Que opera Helicópteros lá No voo das cataratas Voos panorâmicos E veio operar Com o bandeirante Do Guarapuava 72 reais A passagem Mais 3 De taxa de embarque Dava 75 reais Ou se ia a Curitiba Em 40 minutos Fantástico O que que aconteceu? A grande veio A TAM Engoliu a L Sul Em vez de avançarmos Tivemos um retrocesso Passou a operar Com o cara Um avião monomotor Com capacidade Para 12 passageiros Sem serviço de bordo Há 240 pau A passagem daqui a Curitiba Mais caro Do que Curitiba A Brasília Então veja bem O que que nós fizemos? Ficamos apoiando Mas felizmente As estatísticas Provem que ainda assim Uma tarifa Absurdamente cara Com um avião Ultrapassado No tempo E no espaço Apesar de ser um avião bom Nunca caiu praticamente O Carval O Cessna Carval Fabricação americana Mas é um manhãozinho Barregudinha Que voava todo dia E está voando ainda Até o dia 17 Conclusão A TAM Deixou Acabou com 15 bases suas Inclusive Guarapuava Muito bonito Para nós todos Ficamos todos Emocionados De saber Que a melhor base Da TAM Era Guarapuava Aí o que que fizeram? Reuniram aí Prefeito Secretário Não sei mais quem O cara da TAM Aí o Somiro Tudo mais Vem o diretor da TAM Para elogiar Guarapuava Arrubar jular Guarapuava E dizer Nós vamos tentar trazer Uma empresa paulista Para cá A tal de TRIP Transportes regionais Do interior de São Paulo TRIP Não ouviram falar Na TRIP? Não Também não Mas querem trazer A tal de TRIP Ou a Jetsul Uma empresa De tex aéreo De Curitiba O que que nós Tínhamos que fazer Boris? Nós não tínhamos que Estar esperando a TAM Providenciar a vinda Da TRIP Ou da Jetsul Uma cidade inteira A região inteira Tinha que se mobilizar E ir atrás Da Rio Sul Que é do grupo Varig Que já voa Em cima de Guarapuava Que tem um voo São Paulo Toledo Cascavel Com os equipamentos Agora que chegaram Que ainda não estão Homologados pelo Ministério da Aeronáutica Mas que estão em fase De análise Para fazer a homologação Só falta O pessoal vim aí Vim ao laboratório E fazer o levantamento E vai dar condição Eu ouvi o deputado Sérgio Silvestre Falando Que fez dotação Orçamentária Tem vários equipamentos Aliás todos os equipamentos Novos Que foram colocados lá Veio através De ações do deputado Sérgio Silvestre Junto a Secretaria de Transportes Departamento Aeroportuário Do Departamento Desseportes Quando inclusive Um grande Colaborador Do deputado Sérgio Silvestre Na época Seu assessor O Jefferson Que esteve recentemente Aqui no teu programa Entende? Foi um dos grandes Baluartos Para que nós conseguíssemos Adotá-lo de toda a infraestrutura Mas ainda bem O Sul pode hoje Claro que pode Desde que nós vá lá E prove Inclusive com os próprios dados Fornecidos pela TAM Tem demanda Para chegar lá E dizer Escuta meus amigos Vocês já estão decolando De Toledo Fazendo escala em Cascavel E indo para São Paulo Por que nós não fazemos Uma escala em Guarapuava? Temos passageiro Está aqui O que vai acontecer? Hoje eles operam Com Brasília Trinta lugares Praticamente o índice De ocupação Das poltronas é grande Amanhã ou depois Com a entrada de Guarapuava Num circuito desse Qual a aeronave Que eles vão colocar? O Jet 7 Um jato Para 100 lugares Aí nós entraremos Na era Entraremos na era Do jato Boris Se nós ficarmos com a Trip Ou com a Jet Sul Nada contra eles Não estou aqui Menosprezando a Trip E nem a Jet Sul Mas com a Trip e a Jet Sul Jamais eu posso imaginar Que nós estaremos operando Com um jato Num curto prazo Aqui em Guarapuava Agora se nós estivermos Fazendo a Rio Sul Voltar para Guarapuava Agora que o aeroporto está aí E nós continuarmos A briga para ampliar A pista em 200 metros Com a cabeceira concretada Para ter a estrutura Para o choque Do pouso da aeronave Que o jato é mais pesado Você tem que ter Concretagem na cabeceira Da pista Então se nós conseguirmos Fazer mais 200 metros Que é o que Cascavel Fez correndo tudo Porque também a TAM Operava em Cascavel Só que em Cascavel Em vez de a TAM Tirar a base de Cascavel Sabe o que aconteceu Com Cascavel? Logo logo vai entrar Na escala do voo De Foz de Iguaçu Do São Paulo Sabe que tipo de avião? Fokker 100 Jato Vai entrar em Cascavel Entende? Pela TAM Então em vez de a TAM Fechar a base de Cascavel A TAM Vai trocar a aeronave Em Cascavel Vai operar com Uma escala De um voo de Foz de Iguaçu A São Paulo Com um Fokker 100 Então nós temos que brigar Pela Rio Sul Para que ela venha Através de uma estrutura Monstruosa Que é o Grupo Varig Que amanhã pode operar Com a aeronave mais moderna Então essa notícia Que saiu em todos os jornais Guarapuava perde a base da TAM Mas a empresa paulista Vai explorar Não é por aí gente Nós temos que buscar Quem? A Rio Sul Temos que buscar A Inter Brasil Star Que é o braço regional Da Transbrasil Que já opera na região Que faz voo Londrina, Maringá Cascavel Beltrão E agora desativou Beltrão E está fazendo Chapecó E Chapecó Caxias do Sul Porto Alegre Da Inter Brasil Star Que é a regional Da Transbrasil Então nós temos que se aliar Com grupos fortes Com empresas grandes Para amanhã Colocarmos Guarapuava Numa rota de jatos Dessas empresas E não nós ficar esperando Agora que a TAM Desativou E vai buscar a TRIP E vai buscar a Jetsu E vai buscar não sei mais quem Não É a sociedade É a região toda É Sencopar Que está aí A Associação dos Municípios A Amocentro A Cantúria O Assunto 20, 30 prefeitos Vereadores Deputados Mais associações comerciais Câmaras de vereadores Todo mundo Reúne e leva Um levantamento completo Com dados atualizados Do potencial Que nós temos Para quem? Para Rio Sul Para o Grupo Varig Para Transbrasil Para Inter Brasil Star Para a VASP Que são empresas Que nos dão garantia De que amanhã Nós estaremos aqui Integrados ao mundo Aeronáutico Que é o que nós precisamos Então se nós ficarmos esperando Até arrumar a Tripe E a Tripe Vim para cá Com o aviãozinho Que vai ser no máximo Um Bandeirante Ou um Brasília Sem perspectiva nenhuma De crescimento Nós vamos ficar parados No tempo e no espaço Fora das grandes rotas Que é o que a Rio Sul Proporciona O que a Inter Brasil Que o Star pode proporcionar Então só este fato Da tanta desativada Esta base agora Em Guarapó Deu uma sacudida Para que nós nos acordemos Agora não vamos ficar De braços cruzados Esperando a Tripe Lá de Campinas Que tem sede lá em Campinas Ou a Jetsul Táxi aéreo de Curitiba Para criar uma linha Entrar com pedido No DSA Também da Ação Civil O Ministério da Aeronáutica Que era a burocracia toda Para vir aqui oferecer Uma tarifa caríssima Porque a operação do voo Se você não estiver Numa rota Ele vai ficar caro Certo Agora Diante da possibilidade De você chegar A Rio Sul O voo Toledo Cascavel Guarapó São Paulo E amanhã depois Com outra linha Que liga Curitiba Você vai ter Uma tarifa mais baixa Um volume maior Entende De voos De 3, 4, 5 voos Porque essas grandes companhias Estão aí cortando o Brasil todo Operando em vários aeroportos Quer dizer Nós temos que pensar grande E não fica esperando agora A TAM E buscar a Tripe Para nós Isso Volta aquela velha Pergunta tua Sobre comodismo Sobre as coisas Demora em Guarapuava Então só para te dar um exemplo Da diferença da coisa Sem dúvida Nós tinha que estar Comentando o aeroporto Para operar com jato De repente nós estamos operando Com teco-teco outra vez Exatamente E essa preocupação E essa preocupação Você levou para as entidades Para o fórum Não Essa semana Eu comecei rapidamente Com o Zarpilon Sobre isso Mas veja bem Não é questão A questão é Eu fiquei sabendo da reunião Através dos jornais Nem sabia que teve Essa reunião depois Eu fiquei sabendo dos jornais Li lá E nós estamos todos deslumbrados Porque até Deu uns parabéns Para nós Que é a melhor base E diz Olha Tem a trip Sinto muito Sinto muito Isso me lembra Uma visita Que você estava junto comigo A sede do grupo Pão de Açúcar Em Curitiba A regional sul Do grupo Pão de Açúcar Vocês já recordam Quando eles disseram Nós temos 45 minibox No Brasil O melhor minibox No Brasil Está em Guarapuava Melhor loja De todos os 45 minibox Que nós temos Pelo Brasil Está em Guarapuava No próximo passo Nós vamos criar lá Um supermercado Pão de Açúcar E lá na frente O extra Aquele jumbo Você lembra Que ainda tinha o jumbo Conclusão Houve uma briga familiar Ativaram os minibox E nós ficamos Com o título De melhor minibox Do Brasil Mas tem ruínos A certa minibox Aqui Agora a TAM desativa Nós vamos ficar Com o título de melhor Base da TAM desativada Então nós não queremos Esse título de melhor E ir embora para casa Nós temos que Provar Que nós temos capacidade Para manter uma linha aérea Aqui Agora vamos ter que Abraçar meu amigo Com a Varing Com a Rio Sul Com o Brasil Star Com o Tripe Com o Jetson Claro que se vier É bem vindo Mas vai ter Tremendas dificuldades De fazer Uma coisa grande Como nós esperamos Que Guarapuava Seja integrada Como está com as caras Agora sim eu quero Lerar aqui Então eu Quando me aprofundam Essa coisa Eu fico Na última Em uma das entrevistas Que você deu Nas emissoras de rádio E também parece que foi matéria Do jornal Sobre aquela Aquela ideia tua Da mexida Dos órgãos Governamentais Aqui Você está convicto Dessa ideia Dessa mexida Por que será que nós temos Que mexer Não Por que nós temos Que mexer A primeira pergunta Tem que fazer Por que tem que mexer Por que tem que mexer Porque existem Os problemas Se a nossa universidade Boris Não tivesse Mais dez alqueiras De terra Do lado dela Para expandir Eu não tinha que mexer Na Unicentro Ela tinha que ficar lá Certo Se o CDTEC Que você acha Que tem que ir A Unicentro Lá para o CDTEC Se fosse patrimônio Da Unicentro Ou seja Do estado do Paraná Porque a Unicentro É uma universidade estadual Eu não estava mexendo Tinha que tudo A Unicentro A Unicentro Estadual Não tem problema O governo do estado Na hora de dotação Orçamentária Vai botar dinheiro Para botar Ampliar o espaço físico Mas não existe Essa possibilidade É um risco Que se corre De ter um convênio Entre o estado E o município Que pode mudar amanhã Dependendo De quem vai ser o prefeito E você conhece muito bem O joguinho De picuinha De que estiuncolazinha De coisinha Que existe na política De Guaracuava Então se corre o risco Amanhã depois Esse convênio De ser rompido De ter um monte de problemas Então para eliminar Esses quebra galho Essas coisinhas provisórias Claro que existe Você sabe Tem um prefeito lá Que não gosta da cara do reitor E você sabe Tem muito candidato aí Que não gosta do reitor Ele vai criar um problema Para a expansão De um centro lá dentro É um patrimônio Não vai mexer E aí Tem interesse também Claro Tem interesse Exatamente Então Não temos que estar Criando essas expectativas De problemas Tem que solucionar os problemas Qual a solução Para o problema De um centro É comprar uma área Tudo bem Vamos comprar uma área De 20 alqueires Para onde centro Vamos ver o preço Vamos ver o custo Para chegar a infraestrutura lá Para puxar lá O acesso asfaltado Para puxar luz Água Telefone Ora Se nós temos aqui No centro da cidade 16 alqueires de terra Terreno plano Luz Água Telefone Asfalto Vias Avenidas Na frente Avenidas Para o acesso Dos ônibus Do interior Que vem Da região Que vem Prontinho Por que nós não podemos Abrir uma conversação Com o Ministério do Exército E há uma abertura Do Ministério do Exército Já houve O próprio comandante Que está aí O coronel Álvaro Vanderlei Já conversou sobre isso O ex-comandante Zambão O ex-comandante Hélio Chagas de Macedo Júnior Todos que passaram por aqui Estiveram sempre abertos A conversar sobre A utilização Daqueles 16 alqueires Que eram Sede do primeiro Esquadrão Independente Cavalaria Que há 28 anos Foi embora Da Guarapuava Está lá em São Miguel Do Oeste Santa Catarina E os potreiros Dos cavalos Tinha que virar Urbanizar Porque estão no centro da cidade Ficaram aí Com uma unidade De artilharia Usando 16 alqueires De terra No centro da cidade Ora Então o que nós estamos propondo Uma discussão Para uma acomodação De todos os órgãos Que tem problema Tem problema O de centro? Tem Tem problema O quartel? Tem Tem problema O fórum? Tem Tem problema A prefeitura? Tem Tinha o problema Da câmara Agora estão construindo a câmara Então daqui uns dias Já vai solucionar o problema Da câmara Tem problema Os órgãos públicos Os órgãos públicos Estaduais têm Pagam aluguel Os órgãos federais têm Então nós estamos com um monte de problemas Para resolver em Guarapuá E esta solução dos problemas Vai gerar Um número significativo De empregos E como o exército Tem uma área enorme Grande Boa Valorizada Nobre Na Lagoa das Lágrimas Que é A Vila Militar Nós podemos tranquilamente Fazer uma parceria Com a iniciativa privada Para a construção Do novo quartel E Permutando áreas Para investimentos imobiliários Construção de prédios Departamentos Ali na Lagoa das Lágrimas Nas três quadras Que o exército tem Certo? Então é só ter capacidade Para sentar na mesa O representante Do ministério do exército O representante da prefeitura Da câmara Da associação comercial Da faculdade Da universidade Do fórum Todos os poderes E as forças vivas Sentarem numa mesa grande E começarem a esboçar Convocarem uma equipe De técnicos De arquitetos De urbanistas Para começarem A projetar A Guarapuava Daqui a cinco anos Com todos esses problemas Resolvidos Se nós não tivermos Capacidade Para buscar Esse tipo de discussão E desse tipo de solução Nós temos que ir embora Para casa Deixar que a coisa aconteça É o meu prazer Pô Se tem os problemas Meu amigo Por que não discutir? Esses dias mexeram Lá na faculdade Você está ficando louco Nós não queremos mexer Como está Está bom Nós vamos lá Para o CDT Criar um mais dois Três cursos Lá e tem área Vai ter problema Amanhã depois Aí Guarapuava Vai perder Investir Porque não solucionou Um problema pendente A questão Do fórum É a mesmíssima coisa Nós estamos Na iminência De ganharmos A elevação De comarca De entrância intermediária Para entrância final É um pleito De mais de 30 anos De toda a classe jurídica Dos advogados De toda a comunidade Briga Para elevar Guarapuava Primeiro porque É uma comarca As mais antigas Segundo porque O volume de processo Já justifica a elevação E agora com a criação Da vara de execuções penais Através da instalação Da penitenciária É praticamente certo Que se nós brigarmos Um pouco mais Vem a elevação De entrância final E aí Da elevação De entrância final Só para os senhores Terem uma noção Oito novas varas Serão criadas Só o fato De elevar De entrância intermediária Para entrar final Oito novas varas Vara civil Vara criminal Vara da família Vara da juventude Vara de execuções penais Todas essas varas Que tem aí E aí eu quero saber Para você Onde nós vamos colocar Oito gabinetes Para os juízes Para os promotores Para os eventuários Para os cartonários Para os funcionários Aonde? Hoje A vara de execuções penais Ocupou o último andar Do bórum Que fechou agora Agora está fechadinho O bórum inteirinho Ocupado O governador resolve O presidente do tribunal De justiça resolve Mandar o projeto Para a assembleia A assembleia A prova O governador Sanciona a elevação Da entrada final Agora Aonde? Ah, não tem espaço Ah, então em gaveta Está dentro do bórum Então nós temos que ter visão Suficiente Para ir buscando as soluções Para quando Vinha uma conquista dessa Da entrada tradicional Já está pronto Aonde? Ali na prefeitura Palácio da Justiça A prefeitura Lá na sede da Unicentro Que é uma amostra De uma sede Para você adiar O centro administrativo municipal Serve toda a secretaria Tem auditório Para 600 pessoas Tem estacionamento Está dentro do bórum Quer dizer Aí o lugar do fórum Vai servir para a sede Da Receita Federal Da Justiça Federal Da Receita Estadual Assim Um monte de órgãos públicos Estão pagando aluguel E estão em prédio alugado Então veja você Todas essas coisas Tem que se buscar soluções Agora estamos aí Estudando A possibilidade Da ocupação Do Shopping Plaza Center Para colocar os órgãos estaduais São números Que estão tudo aí Esparramado pela cidade Causando transtorno Aqueles que precisam Então de repente Podemos centralizar ali Estamos torcendo O Sérgio Onofre Que é o chefe do núcleo Do DECOM Aqui está fazendo levantamento Para ver se conseguimos Criar o centro administrativo Com os órgãos estaduais Tomara que se vevelize Que pelo menos Vevelize mais uma construção Mais um local Espaçoso Como é o Shopping Plaza Center E tal Vamos esperar que dê certo Mas estes problemas Todos Têm que ser discutidos E o grande pecado E o grande mal De agora a pobre Que ela não discute Os seus problemas Ela só fica criticando Que tem problema Você viu Aquela vergonha Lá na lagoa Aquele pronto-socorro Abandonado Cheio de mendigo Todo mundo mete o corrente Há 4, 5 anos lá E a solução Porque ninguém Se preocupou Em sentar Todas as forças Vives E nós vamos criar Uma solução Para o problema Da lagoa Se é o problema Com os maçons Vamos chamar eles Se é o problema Do município Que tem que desapropriar Vamos saber Onde é que está O recurso Para desapropriar Nós temos que solucionar Você fica triste De ver a lagoa Lograduro público Bonito Ponto nobre da cidade Prédios bonitos Mansões Hospital E tal E você passa A ver aquela vergonha E nós convivendo Todos os dias Com aquela vergonha Todos os dias Os que fazem cooper na lagoa Passam e olham Aquela vergonha E fica na vergonha E não tem solução Para vergonha Assim está a situação Do minibox Assim está a situação De outros prédios abandonados O nosso museu Está aí Não é uma vergonha Para nós Cidadãos guarapuavanos História de 180 anos Uma catedral bonita Ali do lado Você dá uma olhadinha ali O museu escorado O tapume arrebentado E nós não temos capacidade Para solucionar Aí vem os caras Dizem Isso é culpa do governo do estado Isso é culpa da prefeitura Isso é culpa do Fernando Henrique Isso é culpa não sei de quem Não é culpa de ninguém Somos nós Que temos que assumir A responsabilidade De que nós temos Que solucionar O problema do museu Se falta verba Do governo do estado Vamos fazer uma caravana E vamos lá Na Secretaria de Cultura Buscar esse dinheiro Se for no Ministério da Cultura Vamos lá em Brasília Tem linhas de creme O centro histórico De São Luís do Maranhão E são capitais Mas outras cidades Mineiras Históricas A própria Lapa Se restaurou vários prédios O Teatro São José da Lapa Até hoje Foi restaurado com dinheiro Do Ministério da Cultura Castro acabou de restaurar Agora parte do seu patrimônio histórico Através do dinheiro Do Ministério da Cultura Nós temos aqui O prefeito Que é do mesmo partido Do Presidente da República Que não conseguiu Até agora Ir lá e trazer um dinheiro Para restaurar o museu O Presidente da Câmara Que é do mesmo partido O Ministro é contra Não O Francisco Verford Não é contra Ele Se ele for um projeto Bem feitinho Bem bonitinho Ele manda o dinheiro Porque ele manda para os outros Por que ele não vai mandar para nós Então é falta de capacidade Não O Greco O Greco é turismo e esportes Você trouxe aqui Agora sim Uma revista aqui Sobre o calendário oficial De eventos turísticos do Paraná Ano 2000 Isso aqui é da Secretaria De Estado do Esporte e Turismo Guarapova está aqui ou não? Não sei Não sabe Se você achar aí Eu tento Um parabéns Não, porque eu não conhecia Isso aqui Quantos anos Que sai o calendário E não existe Guarapova no mapa Terrível, né Você sabe disso Os nossos eventos aqui São tão inesprescíveis E esse que é consto Esse ainda constou agora Nós vamos ter no final desse ano As cavalhadas Consta aí que vai ter as cavalhadas Só se resumir a isso Inversário da cidade Morto Parte de Padroeira Fora totalmente do roteiro turístico Você vê outros municípios Com eventos maiores Os municípios menores Com eventos maiores Isso é só um exemplo Do que Do descaso Da falta de De capacidade Porque é um segmento Que devia ser estimulado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nós estamos aí numa região Uma situação geográfica privilegiada Tinha que estar Sem dúvida nenhuma Fazendo força Para que Esses eventos Sejam realizados Em Guarapó Eu só te dou mais Um exemplozinho Para mexer mais um pouco Ali na rua Guaíra Esquina Cajitúlio Vargas Tem o nosso camelódromo, né Camelódromo? Camelódromo Camelôs lá Camelódromo é Vão cedo de manhã Monta sua barraca Venta, chove As pessoas compram Alguma coisa ali Vão embora Nós estamos ali Olhando aquilo Bora Nós estamos solucionando Cascavel já fez Os camelódromos Passo Fundo já fez Ponta Grossa Tem um lá Com mais de 200 camelôs Todo mundo busca Uma solução Para esses probleminhas Sociais que vão acontecendo E nós vamos adiando Então você passa ali E fala Pô, está na hora de fazer Deixa como está Não mexe com os caras aí Os caras estão satisfeitos Nós tudo estamos aí Para que mexer com os caras Não é mexer com ninguém É oferecer um espaço digno Para que eles possam Exercir suas atividades Trabalhar Protegidos Seguros Tranquilos E que os compradores Também tenham conforto De chegar, escolher, comprar E não é ficar aquilo ali Agora após uma cidade fria Uma cidade chove Que venta Nós vamos conviver Com aquele drama Dos nossos camelôs E não solucionamos Como não solucionamos O problema dos nossos feirantes Que não tem um espaço Está lá a Praça Cleve Aberto Duas, três barraquinhas Os nossos artesãos Sem a oportunidade De mostrar o seu produto Se fizeram uma sarinha Ali na Saldanha Quando tivesse Fazer um grande projeto De divulgação Terrível, bora Por isso tudo É que nós queremos Colocar durante Esse período eleitoral Os nossos projetos Para mudar esta realidade Se a população Achar que está Mil maravilhas Não precisa mudar Está a joia Deixe lá o pronto-socorro Deteriorando Deixe o museu caindo Deixe o estádio Ser iluminado Deixe a cidade Sem teatro Deixe a cidade Sem centro de eventos Deixe o parque de exposições Lá bagunçado Deixe tudo como está Fica como está Mais quatro anos Meu amigo Eu não quero pecar Pela falta De provocar uma discussão De questionar Os que estão aí Se acharem Que o outro deve voltar Que o outro fez isso Aquilo Botou a fonte luminosa Pintou a cidade Trocou a lâmpada Enfeitou Para mim Vocês têm escolha Agora nós não podemos deixar De discutir De questionar De exercer Isto sim É cidadania De questionar Os que estão aí Até porque Eles recebem Muito bem Um bom salário Para fazer essas coisas Então tem obrigação Da nossa Câmara de Vereadores De ser questionada Nosso prefeito De ser questionado Nosso secretário De ser questionado Nosso deputado De ser questionado Tem que ser questionado Porque o questionamento É salutar Não é aquela crítica vazia Chamar o camarada De ladrão Chamar o camarada De corrupto De salafrado Ninguém baixa o nível Nós queremos apenas Então somente Provocar discussões E através dela Surgem as propostas Os projetos Os compromissos As promessas Que um dia a população Terá condições de cobrar Esse é o objetivo nosso Por isso que eu acredito Piamente Bóris Essa terceira força Vai crescer Essa terceira força Está se estruturando Vai para a rua E vou dizer para você Vai incomodar Muita gente Porque nosso objetivo Nós não vamos nos enviar Desse objetivo De provocar A discussão Dos problemas Que afligem Esta velha Guarapuava De 180 anos Que precisa aprender A assumir A posição De metrópole regional E esse pessoal Que está aí O pessoal Que passou por aí Ainda não administraram Guarapuava Como uma capital regional Desintegrada Não se reúne Prefeito Com os prefeitos Da região Não se tem Associação de câmaras De vereadores Na região Como todas as regiões Tem Associação de municípios É fraquíssima Tem dois Três municípios É uma vergonha Porque não tivemos Capacidade ainda De puxar Os filhos de Guarapuava Que se desintegraram Que saíram Então tudo isto Não teve dificuldade Para trazer as coisas Para Guarapuava O Jaime está tendo Dificuldade para trazer Porque continuam As birrinha política As picuinhas Tentando se fazer de vítima Que o governador Não gosta daqui Que o governador Isso Que o estado está quebrado Só o Guarapuava Que fica parado Na história O governador perdeu A eleição aqui Mas não interessa Se ele perdeu O Jaime não tem raiva De Guarapuava A gente tem percebido Várias entrevistas Ele não tem Ele não tem O que o governador Eles foram escolhidos Soberanamente De um voto direto Claro Sagrado Estão lá representando O povo que elegeu Está certo Mas está na hora De ir embora para casa Está na hora de mudar Outro Não é bom mudar Eu vou mudar Então vamos mudar Eu defendo a mudança Se você gosta do que está bom Bata bom para ele O que acontece é o seguinte Boris A questão do governador ainda O Canê não gostava de Guarapuava Dizem que o Canê não gostava O Canê foi o único Que passou Eu acho que Boris Se você fizer uma análise O melhor governador Que teve para Guarapuava Foi o Canê Não Sabe qual é a estratégia do Canê Não vim em Guarapuava Ele ficou dois anos Sem aparecer em Guarapuava Fez o aeroporto Fez a Copasa Fez escola Fez um monte de obras Aqui o Canê Fez o asfalto para a colônia Fez miséria o Canê Mas não vim em Guarapuava Porque só brigavam Puxavam para um lado E voltavam contra Lá na sempre Para pressionar Era uma bagunça E o Canê foi o melhor governador Os outros governadores Tentam fazer alguma coisa Mas chega aqui Está tudo brigado Tudo um puxa para um lado Outro mete o pau Está aí o Seat Dois anos parado As ambulâncias Foi uma deferência Que o governador Teve em Guarapuava Só para cidades Acima de 200 mil Pessoas 200 mil habitantes Então Ponta Grossa Todos Os José dos Pinhais Todo mundo ganhou Guarapuava não estava No programa Mas o governo do estado Deu para Guarapuava Três ambulâncias Uma já foi embora Com duas Para Guarapuava Deu uma diferença especial Guarapuava está faltando pouco Para chegar em 200 Vamos dar para Guarapuava também Mas briga um tanto O prefeito questiona De um lado Deputado Que nós não conseguimos Botar o Seat Até agora Estamos aí o bombeiro Atendendo Com uma caravã velha Aí todos os bodegados Quando nós podíamos ter Uma UTI móvel Como é o Seat Custa 90 mil Coisa do primeiro mundo Fantástico Só para te dar um exemplo Do que acontece Com Guarapuava Então é esse tipo De procedimento De quem ganha Um belíssimo salário Pago por você Meu telespectador Contribuinte Que se arrebenta Para pagar o IPTU Para pagar o ICMS Para pagar o ISS Para pagar o IPVA Para pagar um monte de coisa E que na hora Eles recebem Seus poupudos salários Nossos vereadores Nossos prefeitos Nossos deputados E na hora Ficam brigadinho Por interesse particular Ou de grupos E nós ficamos sendo prejudicados É isto que nós queremos mudar Se você gosta Desse procedimento Nefasto Pernóstico Desse tipo de gente Bota a palma Para eles E continua como está Se você não gosta Vamos junto Meu amigo Que você vai mudar Esta cidade Com quem já Pelo menos Convocou alguma coisa Nós estamos já adiantados O Guaracilha Se empolga E eu não falei Nem nisso aqui ainda Um dia nós vamos Projetar um programa especial Isso aqui é Solução para o lixo Nós vamos discutir A coisa não está fácil O lixão em Guaracuara Nós estamos encerrando O nosso programa E amanhã estaremos aqui Novamente Se Deus quiser Com um novo programa E novas entrevistas Tenham todos uma boa noite E o nosso muito obrigado E novas entrevistas Tchau.